Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e o ponto respeito não oferece preço Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e o ponto respeito já oferece preço Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Se a rádio patrulha chegasse aqui agora Seria uma grande vitória, ninguém poderia correr Agora que eu quero ver Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Agora que eu quero ver Quem é malandro não pode correr Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e o ponto respeito não oferece preço Resistência e coragem não lhe ofereço Quando ela chega e o ponto respeito já oferece preço Opa! Obrigado.